Estás muito elegante, Idalina. Se vou receber Juliana para jantar... Foi muito amável da sua parte convidar a futura esposa de Abelardo, afinal será nossa neta. Nunca! Como nunca? Ela vai se casar com Abelardo. Não vão se casar, Leopoldo. Noivado se desfaz num sopro. Eu não vou permitir que uma ferrapada, uma menininha sem eira nem beira, se una ao meu Abelardo querido. Abelardo com certeza vai ser herdeiro do Ventura, acabará dono de uma fortuna imensa. Casado com essa simplória, vai só por cima do meu cadáver. É perda de tempo ficares feliz antes do tempo, Leopoldo. Esta noite, eu vou reduzir esse noivado a pó. Hoje no jantar, vais ver a força de uma Emenezes e Albuquerque, defendendo a sua linhagem. Hoje é só um aperitivo, Palmeira. Eu vou jantar com a senhorita Clara, na Ouro Verde. É, Palmeira. Dona Idalina convidou. Amiga do senhor Bartolomeu. Diz que virou abolicionista. Dona Idalina? É. Quero acabar com os escravos, matando-os todos no tronco. Eu vou jantar com a senhorita Clara. Ela me convidou. O senhor é um homem de negócios, um fazendeiro, um homem de ação como eu? Sabe que caridades como essa de dar educação aos escravos não leva a nada. O importante é ter uma associação ativa. Um presidente ativo. Não se esqueça. O senhor Gil não está esperando? Eu já falei do que houve. Vai. Quer falar comigo? Jantar pequeno, só íntimos. Para nos conhecermos melhor. Já nos conhecemos bastante bem, senhorita Clara. Clara, Bartolomeu. E podemos nos conhecer muito melhor. Eu é que não estou tão acostumada. Não tenha medo. Preparamos tudo para você. Vai ser muito agradável. Vai ver. Por favor, querida. Assalto. Foi. Bem que eu tinha medo daquele dinheirão. Agora... E você chegar com bagagem? Visitar meus pais em vassouras. Passar a noite. Mas isso não tem a menor importância. O que importa é resolver com o senhor, porque eu não tenho... Ia levar dinheiro para a mãe doente? Não comentou ontem comigo com o Baldo? Ia. Ia, mas eu posso ir depois. Palmeira. Estamos servidos. Assalto. Infelizmente, essa é uma história muito estranha. Mas eu lhe juro... Não vamos fazer escândalo. Vamos conversar discretamente. Palmeira. Me empresta a chave do seu quarto. Pegue sua maleta. Vamos conversar sossegados. A Esther foi... Foi a Idalina que convidou a Juliana para esse jandar. Eu até me surpreendi com a amabilidade. E agora eu confesso que estou preocupado. Preocupado por quê, senhor? Porque eu conheço a minha mulher. E sei que ela não é dada a gentilezas. Ainda mais com mocinhas desarmadas e simples, como é a Juliana. Ela está andando muito lá pela cozinha, cuidando do cardápio. E eu tenho medo que ela esteja com outras intenções, entende? Como uma vez, na casa do Felice, que ela desandou a destratar a mocinha sem mais nem menos. Eu já entendi, senhor Leopoldo. Obrigada por me avisar. Eu realmente não ia descer para jantar, mas diante disso, eu não vou deixar a dona Idalina maltratar a Juliana dentro da minha casa, de modo algum. Está aqui? Acho que não falta mais nada. Eu? Alguém pode! Alguém! A polícia vai adorar descobrir se alguém, certamente, seus assaltantes. Polícia não. Pelo amor de Deus, a minha mãe, a minha família. Ai, tão doente, coitadinha. Seu Ventura, pelo amor de Deus! O que quer que eu faça com quem me rouba? Que seja compreensivo! Compreensivo! Hein? Eu não roubei. Fique feliz pela cadeia. Em outros tempos, nós resolveríamos isso aqui mesmo, sem maiores formalidades. Eu não roubei, eu não sei como esse dinheiro foi parar aí. Cadeia, não! Talvez eu possa ser compreensivo, se você me contar o que eu estou querendo saber. O que quer dizer? Baronesa Sobral. O que sabe sobre ela? Baronesa? Sim! Esteve na corte, amando de Dona Indalina, pra saber sobre o passado da baronesa? Se recusou a me contar? Vai contar agora? A baronesa... Mas eu não sei de nada. Vitório! Não, por favor. A baronesa Sobral, o que descobriu sobre ela? Nada, a baronesa não. Você ou a baronesa, Vitório? Eu não posso fazer isso com ela. Com a Poré, Serra Linda, qual a cadeia que prefere? Faça a sua escolha. Vou eu mesmo avisar sua mãe? Ou prefere que mande a polícia pra comunicar? Polícia? Vamos! A baronesa Sobral! O que sabe sobre a baronesa Sobral? De... De La Mare. O que foi que disse? O nome dela é... Esther de La Mare. Esther de La Mare. A baronesa? Esther de La Mare. Espere. Eu não ouvi direito. Esther de La Mare. A baronesa se chama Esther de La Mare. Eu conheço esse nome, sim, claro. Mas não pode ser a mesma pessoa. Esther de La Mare é a proprietária do grande salão na corte? Salão? Sim, Vitório. Um lugar onde se encontram mulheres. Você não está me dizendo... Muito tempo mudou de vida. Casou-se. Não tem mais nada a ver com isso. Esther de La Mare, a baronesa? Todo mundo pode mudar. Deixar de ser o que era. Não é justo pagar pelo resto da vida. A baronesa ajuda tanta gente. Ninguém precisa saber. Está dizendo sim. Esther de La Mare. A baronesa Sobral é Esther de La Mare. A proprietária do grande salão na corte. É isso mesmo que eu estou entendendo? Não, não, Vitório. Você não está entendendo. Não estou falando de uma simples cortesã. Estou falando da maior cortesã do Rio de Janeiro. Dona Indalina, sabe disso? Eu trouxe um álbum com recorte de que saiu no chão. Um álbum, Vitório. Um álbum. É uma mulher famosa. Não me lembro. Quer dizer, acho que devo ter visto. Mas todo mundo na corte conhece. Preciso encontrar esse álbum. Senhor, Vitório. Pelo amor de Deus. Ninguém deve saber. Eu admiro a baronesa. Continue admirando. Não preciso mais de você. Vitório, pegue meu dinheiro. Vamos fazer uma festa, Vitório. Vamos fazer uma grande festa. Com este álbum da baronesa. Vamos, Vitório. Senhor Vitório. Meu amor de Deus. Estou muito feliz. Você aqui, Juliana, jantando com minha família. Obrigada. Com parte da família. A falta de consideração de seu pai e seu irmão foi colhidos ao escritório tratando de eleições. As eleições serão amanhã. O jantar é agora. Até parece que eles não dão importância à presença de sua noiva, Adelardo. Minha avó, eles têm muitas coisas a resolver. A Juliana entende a preocupação do barão de Sobral com as eleições, dona Ivalina. Claro que entendo. O senhor, por certo, vai estar amanhã na associação. Com seu talento, as eleições parecerão muito mais emocionantes. Numa eleição, senhorita Clara, o que importa é a voz das urnas. O que conta são os votos e não o talento de um jornalista. Mas os jornalistas têm o poder de influenciar esses votos. Apenas dentro da ética. Alice não vai descer? Cansou-se muito na cavalgada que vocês deram. Não recolheu-se mais cedo. Pena. Mas ela está bem? Está apenas cansada? É, perfeitamente bem. Senhor conselheiro. Senhor Ventura. É, sim. Aguarde o pronunciamento Silver. Senhores? Mas, senhor conselhe... Senhores? Senhor conselheiro, eu tenho... Eu sei muito bem o que vai fazer. Muito cuidado, senhor Regina. Vai entrar por um caminho que pode se arrepender. Vai desencadear um tremoto que não poderá nunca mais deter. Mas quem disse que quer deter alguma coisa? E as vítimas não serão apenas as que imagina. Tem muito a que dizer da sua filha, por exemplo. Eu penso que ele é um exemplo de pureza e dignidade. Posso muito bem contar os conluios que ela foi capaz de fazer para que o nosso casamento se realizasse. Não tem nada a dizer contra ela. Não conseguirá aprovar nada. Casou-se virgem, ao contrário da outra. Ninguém vai acreditar no que um filho desesperado, nas mentiras que ele inventar. Cuidado. Muito cuidado. Pode acabar com a minha família e eu com a sua. Tente! Não vou perder essa oportunidade. Senhor conselheiro, sou obrigado a introduzir nessa reunião. Nossa associação não pode ter como presidente um homem ligado à personagem principal desse álbum de recortes, que infelizmente não posso deixar de exibir. Nossa associação não pode ser presidida pelo marido de Esther Delamare, a mais famosa das cortesãs da capital do império. Isso mesmo, senhores! Uma cortesã! Uma proprietária de salão! Antro de devassidão, de luxúria, de deboche! Desgraçadamente, muitos dos senhores já devem ter ouvido falar, dado que a imprensa costuma conceder muita atenção a esse tipo de mulher degradada. Aqui, em Nossa Santana, a mais desavergonhada das messalinas do império. Que alvo! Jornais da corte, respeitáveis, notícias, notas sociais, maridos que ameaçam abandonar as suas famílias para ir atrás dela, de suas meninas. Senhores, não resta a menor dúvida, a baronesa Esther Sobral é uma cortesã, uma dona de salão! Não toque o nome dela! Ora, senhor Inácio, muita gente tocou em bem mais do que no seu nome! Calma, levanta! Calma, chamara aqui! Calma, senhor Inácio! Calma, calma! 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 Eu tenho família! Os demais membros da associação também têm família! Não vamos permitir que nossas esposas e nossas filhas destruíram a nossa plataforma! Não tem o direito de colocar em discussão assuntos de família! Uma cocote e ainda tratada como uma baronesa! Primeira-dama da nossa associação, uma cortesã! Já disse que não tem o direito de colocar em discussão assuntos de família! É a presidência da associação! Tenho prova! Eu apoiava Sobral, mas marido de uma cortesã! Prova! Visitando de fachada! Prova! Respeite-me, irmão! Aqui está o almoço! Bota aqui! Que fale o barão Henrique Sobral! Que fale o barão Henrique Sobral! Nega que tomou como esposa, que trouxe para Santana, que fez baronesa, primeira-dama de nossa associação, a notória cortesã, Esther de la Mari? Que fale o barão Henrique Sobral! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A mais dedicada, benfeitora dessa comunidade Desde que chegou a Santana Sim, mas antes no Rio... Hoje é outra! E não se arrepende! Nunca fez mal a ninguém O barão Henrique Sobral Se orgulha da cocote? Meu querido, eu já soube de tudo Como é que você está? Eu estava na Morro Alto Quando as notícias chegaram? Não está feliz com a vitória do seu pai? Se eu sou mulher, Inácio Pertence à família Sobral agora E ao lado do barão que eu vou estar nesse momento tão difícil Eu... Gosto demais do meu sogro Eu imagino a dor do coitado Eu descobrir quem na verdade é a mulher com quem se casou Enganado desta maneira? Espere, espere Meu pai não foi enganado Ele sabia muito bem quem era Esther quando se casou Aliás, casou-se por que que isso? Ele diz isso porque é nobre, um cavaleiro Ah, Inácio, então seu pai ia se casar com uma cortesã? Um homem como seu pai dar título de baronesa a uma? Não ouse falar de Esther É a mulher do seu pai, entendo Mas... Mas agora que todos sabem, Inácio Que realmente... Quem é você pra falar de Esther? Não vale o chão que pisa Inácio! É mentirosa, traiçoeira Mesquinha Enganou, fingiu ser o que não era A cocote? Você Você, a Esther nunca mentiu Nunca prejudicou, nem enganou ninguém Ao contrário de você Te enche a boca pra... Como ousa me comparar àquela devassa, Inácio? Eu? Uma moça de família? Família? Aquilo é uma quadrilha Como... Como ousa você falar de alguém Sendo filha de quem é? Está chocado Eu entendo Mas não é justo se exaltar comigo Por causa de uma... Olha, Esther A Esther Sempre fez tudo às claras, ouviu? Dava nome a tudo que fazia Nunca enganou, nem prejudicou ninguém Anda de cabeça erguida E é por orgulho Não é por vaidade tola, não Aparei no espelho Sem ter medo do que vai ver Ao contrário de certos Cinhazinhos dissimulados Mas como você Que não fazem outra coisa Se não usar o próprio corpo Para enganar Iludir o homem Que dizem amar tanto Mas nossa, eu amo você Capaz até de gerar um filho Ilegítimo Para alcançar seus objetivos Nunca mais fale de Esther Ouviu? Nunca mais O que foi agora? O Inácio mesmo Depois de tudo o que aconteceu Dona Indanila Ele me humilhou tanto Disse que o erro da Esther Que manchou a honra Da família toda Nem se compara ao meu Que ele nem ao menos Tem certeza de que houve mesmo Defender o madrasto Como se fosse um anjo De cantura E eu A personificação do demônio Dona Indanila Pelo amor de Deus Como é que ele pode fazer isso comigo? Como ele pode fazer isso com ela? Isto sim Mas Esther como um cão fiel Só faltou me morder Não tenha cabeça erguida Não se arraste Quanto mais Inácio fizer contra você Mais terá do que se arrepender depois Quando perceber que o Tavinho Pode ser filho dele Quando sentir que o ama Como se fosse Seu filho Seu trunfo Ele em si Espere um momento certo E verá que ele Ele vai lhe pedir perdão E vai implorar Que você não deixe Eu vou esperar esse tempo sim Dona Indanila Mas que o Inácio tente Ele não vai se livrar de mim Obrigada Seus conselhos sempre me acalam Faça uma compressa Nos olhos antes de dormir Esse inchaço dos olhos Pode ser visto como culpa Ou remoço coisas Que você não deve demonstrar nunca Boa noite Boa noite Então vamos fazer o seguinte Dona Esther Baronesa, padre A baronesa entra Eu digo que Eu digo no sermão Que veio como pecadora arrependida Que confessou Que foi absolvido Só que eu não me confessei É justamente isso Que eu estou propondo Que aumenta No meu catecismo Era pecado, não é mais? Decoração de igreja Já conta mais do que virtude, padre? Obrigada, Reinaldo Eu precisava mesmo Comer alguma coisinha Hoje eu não tive tempo nem de almoçar Sinal de que a loja Está vendendo bem, Dona Ivete Calma, ó Algazarra lá na porta da igreja E vai piorar Eu aposto, hein? Proibiram a baronesa Esther De entrar no casamento E tá mó gritaria Daí pros supacos Vamos lá, vamos lá Vou lá ver Eu também Dona Ivete Por favor Cuide um pouquinho Dessa loja pra mim Eu não demoro Mas Reinaldo e eu? Por favor Eu? Ai, minha hora Lamentavelmente Todos já sabem Vão me identificar Eu não preciso nem citar o seu nome Quem lamenta é o senhor Eu não lamento nada Nem confesso Está vendo? Ela se nega a confessar E nem lamenta Deve se orgulhar de ser cocote Que horror Se fosse ela, confessava e pronto Vamos embora Sou amigo do barão Situação desagradável Bonita atitude Corajosa Estou achando esse padre meio frouxo Já baronesa? Pelo amor de Deus Eu só queria ajudar Eu não estou proibindo a entrada de ninguém Vai ajudar que ele paga De mim Não vê mais a cor do dinheiro E a propósito Nem o meu Não precisamos ser tão radicais Eu não sou radical Pra mim confissão é confissão É arrependimento E eu não me arrependo de nada Nem finjo pro senhor Bajular Beatas Pra mim padre é padre Chaleira de barata de igreja é outra coisa Agora quem não quer entrar sou eu Detesto o cheiro de donzelice forçado Deve estar irrespirável aí dentro Me chamou de barata? Donzela? Não Desculpe Chamei de donzelas encruadas A força Vagabunda Depravada 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 Passe fora daqui Rameira Rameira Maronesa Depraça Esté? 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 Confusão na porta da igreja? A pedrejada, Luzia? Por uma beata Uma confusão dos diabos Eu nunca vi da humilhação Eu sabia que isso não ia dar certo Eu tenho que ver a Esté Eu vou com você, Guilherme Mas espera Você pode me emprestar aquele bilhete Que o Nereu lhe mandou? Eu quero levar comigo Mas bilhete do Nereu Numa hora dessas, Olivia? Não, não anda, pega Não foi nada sério Miseráveis Covardes Selvagens Podiam ter matado Esté Nada disso tem a ver com religião ou moral Assim como quase todos aqui adoram Desde que chegou Sempre houve essas infelizes esquecidas Que é inveja Bem Eu disse o que pensava e não retiro nada Esther O que foi que fizeram? O Mariano já disse que não é nada grave Não se preocupe Nós fizeram o que tinham vontade Mas antes ouviram o que não tinham nenhuma vontade de ouvir Eu estou com a cabeça doendo um pouco Mas com a alma lavada Não se preocupe comigo Eu só preciso descansar Não vamos tornar isso pior do que já é Certamente é o que elas gostariam Eu subo sozinha, eu estou bem Não, como pode ter escada? Vamos ter que ser tão fortes quanto ela Pois estamos acabados em Santana Meu pai está com um conselheiro lá embaixo Mas eu queria falar com você Sem ninguém por perto Como você está, Esther? Você sabe melhor do que ninguém Que não é a primeira vez que enfrenta esse tipo de gente Já me defendeu deles na corte Não tenho medo Eu sei Não aguento ver seu pai passando por isso No estado dele Sem culpa nenhuma Isso eu não suporto Realmente viver Os últimos dias nesse estado Nesse inferno Maldita doença O que nós pudermos fazer Para que ele não sofra mais Qualquer coisa Qualquer coisa Mas e você? Eu queria tanto poder fazer alguma coisa por você O melhor que você pode fazer por mim É tentar fazer com que seu pai mantenha a calma Que não fique ansioso O que você quiser Eu sei Espera Descobriu tudo Quer dizer então que esse doutor tem... Foi médico Não é mais Deixou de ser há muito tempo Viciado em jogo Sobral paga Para dizer que está com os dias contados Para despertar a pena da baronesa Ele tem medo dela o deixar Exatamente fugindo com outro homem Meu trem Preciso ir Vá, vá, vá Vá, não aguento mais despedir-me de você Vá, meu barão E volte para ficar comigo Para sempre Para sempre Até breve Meu amor Vá, peste, vá Não tem pressa de voltar Não O doutor Teodoro Vivo O que você estava fazendo no quarto de Esther? Fui ver como ela estava Acha que foi fácil? Você parece muito preocupado com ela Ela foi ofendida Foi humilhada Não acha que cabe ao seu pai dar o carinho E a atenção de que ela precisa? Exatamente por ela ser a mulher do meu pai Que dediquei a essa atenção especial Uma maneira indireta de reconfortá-la Se o seu pai está precisando de conforto Por que não vai diretamente a ele? Talvez fosse mais certo Mais certo seria você pedir desculpas pelo seu pai Por ele ter contado a verdade sobre a baronesa? Não, pela forma desleal como ganhou a eleição Uma cortesã, Inácio, para a primeira dama? Acha que alguém ia querer isso na associação? Meu pai agiu bem em acusar? Agiu como um homem de verdade e veio imitá-lo nesta casa Mas o que você está dizendo? Expulsando Esther Tirando esta mulher do nosso convívio A casa é dela Estranha, aqui é filho do Gino Ventura Nosso filho? Você não pensa no nosso filho? Otavinho crescendo ao lado de uma vadinha Criado por uma Eu não sou vadinha É mais do que isso É mentirosa, mesquinha, fria, egoísta Por que me acusa? Por que você me acusa e defende Esther? Porque ela é mulher do meu pai Mas não é a sua mãe Mas é É o que? Vamos lá, diga Eu quero ver até onde vai a sua injustiça A Esther é o que? A Esther é mais honrada que eu? Mais pura, mais digna? A Esther é o perdão, a indulgência Para mim, dois pesos e duas medidas Muito diferente Eu estou cansado, Alice Incapaz de um gesto de carinho Um gesto de proteção Mais interessado na família do pai Do que nesta que formou com o casamento Preocupa-se tanto em ser um bom filho Que esquece dos deveres de marido Pensa antes na madrasta Do que na sua própria mulher Me deixe em paz, me deixe em paz Nem dinheiro para comprar camisolas novas no cavalo É dinheiro que você quer Toma Toma o seu dinheiro